O elenco do Azuris Pato Branco foi apresentado na manhã desta quinta-feira junto ao Largo da Liberdade. O time tem sede em Marmeleiro, porém uma parceria foi firmada com a cidade de Pato Branco. Essa parceria com o Azuris é uma parceria sustentável, profissional e que nós queremos que possa frutificar e que seja uma referência como foi o futebol de salão e como está sendo. É nesse sentido que nós estamos trabalhando e fizemos o primeiro contato com o Azuris já há dois anos e hoje culmina com a apresentação dos atletas que infelizmente por causa da pandemia demorou um pouco. Mas o que queremos? Queremos colocar o Pato na primeira divisão do futebol paranaense e disputando a Série B do Campeonato Nacional. Os jogos em casa da segunda divisão serão disputados no Estádio Os Pioneiros, que passou por reformas. Colocamos lá, desde a parte da pintura, a parte do gramado, a parte interna com algumas melhorias. Tivemos a parte também de transformador, desde a parte da energia para poder comportar a carga elétrica. Então assim, foi arquibancada, asfalto, alambrado, câmeras de segurança, exigências que a federação acaba fazendo. Então um investimento aí em torno de 200 mil reais que foi feito e o estádio hoje está em condições de receber grandes jogos e atender da mesma forma com profissionalismo a equipe do Azuris. A estreia do Azuris será neste final de semana. Joga em Prudentópolis no domingo às 15h30. O técnico tem experiência na competição. Reginaldo Vital já conseguiu dois acessos para a elite do estado. Os últimos ajustes, fizemos uma ótima pré-temporada, agora semana de jogo, acertar esses detalhes para enfrentar o Prudentópolis. Uma expectativa muito grande, já que temos um grupo qualificado, com jogadores experientes, mesclando com alguns jovens. Então estou num momento aí de alegria, de estar trabalhando numa equipe com uma estrutura gigantesca, com um apoio muito grande da cidade de Pato Branco. Então tem tudo para dar certo essa parceria. 32 jogadores foram contratados para disputar a segundona, entre eles o meia Felipe Nunes, que jogou este ano a primeira divisão do Paraná. Expectativa agora é ajudar o Azuris. Fazemos já 50 dias que estamos em preparação aí, conhecendo a cidade. A expectativa tem sido 100%, o trabalho tem sido forte. E um projeto maravilhoso que está se tornando mais ainda cada vez mais realidade no futebol brasileiro. E a gente espera concretizar isso junto com a cidade, Pato Branco, com os torcedores, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. O zagueiro Samuel também jogou este ano a primeira divisão, mas pela união de Francisco Beltrão. A expectativa é a mais concreta, que a gente vê que é possível a gente fazer uma bela segundona e colocar este time na primeira divisão, que é a expectativa que a gente está, e é o caminho que a gente está seguindo é esse, com o trabalho, com toda a estrutura, com tudo que está sendo feito. Acho que não tem um pensamento menor do que a gente fazer uma boa segunda divisão. A expectativa é de fazer bons jogos e conseguir o acesso, que é o objetivo. O lateral Newton jogou a primeira divisão no Rio Grande do Sul e chega para a sua primeira experiência em segunda divisão no Paraná. A gente ficou a par do projeto do clube e, sabendo dessa condição, a gente veio com expectativa bem alta para, o quanto antes ou no futuro mais próximo, a gente conseguir colocar o azul espato em um cenário maior dentro do Estado e, posteriormente, em um cenário nacional. O time apresentou também os uniformes que serão utilizados na competição. A segundona reúne dez equipes e duas sobem para a primeira divisão em 2021.